Olá pessoal, bom dia, seja bem-vindo aqui no meu canal, seja bem-vindo aqui na minha casa, na minha cozinha. Bom, não preciso nem falar que vocês moram aqui no meu coração, certo? Bom, hoje nós vamos fazer uma geleia de, assim, vocês devem conhecer, seringuela. Vamos lá, seringuela. Nós vamos fazer uma geleia de seringuela, que é um sabor incrível e eu gosto muito. Então, eu queria passar a minha dica de hoje, seria, é uma geleia de seringuela, que é incrível, muito boa para queijo, com pãozinho, passar no lombo, carne suína, enfim, é uma geleia espetacular. Bom, para quem estiver passando por aí, está me vendo agora e não me conhece, eu sou a Carminha, a Carminha do Diário da Carminha. Aqui nós temos várias receitas de bolo, pão até sabão e várias geleias gourmet. Vale muito a pena você dar uma olhadinha aí no nosso conteúdo, tá bom? E se estiverem gostando, meus amigos, me dê um like, curta aí a minha página, tá bom? Bom, então vamos à nossa dica de hoje, a nossa geleia de seringuela. Vocês encontram em supermercado, viu gente, em potinhos assim, ó, tá bom? Então, vamos lá. Bom, aqui está a nossa seringuela. Nós vamos, porque ela tem um carocinho aqui. Deixa eu mostrar para vocês como é que é aqui, ó. Ela tem carocinho, ó. Tá? Ela tem carocinho. Então, a gente tem que tirar, ou você bate já e depois coa, mas eu prefiro, é... Eu prefiro, deixa eu mostrar, porque o meu... Ó, eu prefiro tirar toda a carninha, a sementinha. Não é difícil, viu gente, ó. Depois, você coloca isso aqui um pouquinho na água, ele vai soltar mais ainda o... Esse líquido aqui dela. Vocês vão ver que dá para aproveitar tudinho. Ó, ó, essa, isso aqui tudo, ó, a gente vai fazer um negócio que vocês vão amar. Pera aí, que vocês vão aproveitar. Aproveitar tudo, tá bom? Ó, aí você vai tirando. Olha. Tirar esse cabinho aqui. Ó. Certo? Ó. Aí, a gente vai tirando toda a casquinha. Tem umas que tá bem madurinha, é muito fácil de tirar já a semente, ó. Umas tá mais, assim, firminha, ó. Então, aí você com uma faquinha, você vai tirando toda a polpa. Ó. Todinha a polpa. É, você pode aproveitar, comprar, que ela tá na época, fazer já, fazer todo aquele procedimento a vácuo e guardar fora da geladeira. E aí, a hora que você quiser uma geléia diferente, ai, não queria uma geléia assim, quero uma geléia diferente. Aí, você vai na dispensa e pega a geléia de seringuela. Olha. Vocês estão vendo? Bom, aqui nós vamos continuar fazendo esse tipo aqui, arrancando. Só que nós vamos fazer, antes da gente bater essas polpinhas no liquidificador, nós vamos colocar essa semente no liquidificador. Todas as sementes que eu estiver tirando aqui. E vamos bater com um pouquinho de água. Que é pra ela soltar, é, mais o caldo ainda. Se você quiser bater assim, também dá. Mas eu não sei porquê, mas eu acho que eu acabo aproveitando mais assim. Mas dá pra bater também a fruta e ir pulsando, né? E dando umas pulsadas e bater. Mas eu posso bater a fruta e posso tirar primeiro a polpa da seringuela, tá? Ó. E aí, você pega e coloca lá no liquidificador, certinho? Aí, na hora, eu vou bater todas as sementes. Aí, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente consegue aproveitar muito da fruta desse jeito aqui. Porque senão, olha, fica muita polpa aqui dentro, ó. Tá? E aí, a gente não aproveita. Então, as frutas estão caras e nós temos que aproveitar. Ó. Certo? Aqui ficou a sementinha. Olha. Olha o tanto de polpa de que sai. Olha. Certinho? Então, aqui agora a gente vai continuar. Nós vamos continuar tirando e depois nós vamos bater isso aqui no liquidificador. E eu vou mostrar pra vocês o tanto de caldo que sai aqui. Tá bom? Olha, pessoal. Se você bater no liquidificador, tem que tomar muito cuidado com o liquidificador. Então, se você quiser tirar mais polpa daqui, você pode dar uma fervidinha antes. Dá uma fervidinha e coa. Que aí não tem problema de você quebrar o seu liquidificador. Tá? Ó. Aqui tá só da semente. Agora, vou passar uma água aqui no liquidificador. Deixa eu mostrar uma coisa. Olha, não sei se dá pra ver. Tem uma semente ali, ó. Então, eu aconselho vocês a ferver. Vou tentar, vou forçar a tirar. Eu aconselho vocês a ferver a semente, tá? Pega essa sementinha aqui, ó. E dá uma fervidinha com um pouquinho de água. Que é pra vocês tirar. Não correr o risco de acontecer aqui agora. Ó. Saiu. Mas ela é uma semente que ela periga até quebrar o seu liquidificador, tá? Então, eu aconselho. Ó, nem vou pôr mais, ó. Então, pega e dá uma fervida. Bom, aqui nós vamos colocar no liquidificador as nossas casquinhas. Tá? Vamos colocar água pra bater. Olha, eu bati com 200 ml. Mas você pode pegar um 100 ml e pegar a sementinha e ferver. Ferve um pouquinho e passa na peneira. Que aí você consegue tirar esse líquido aqui. Bom, aqui é o seguinte. Aqui tem 300 ml de água. Eu vou bater bem isso aqui. E já volto pra mostrar. Bom, bati a seringuela. Olha. Aqui eu tenho... Aqui eu tenho... Tenho... Deixa eu ver. 400 ml de água. Vou lavar o liquidificador. Vou colocar aqui. Vou colocar um limão. Espremer um limão. Enquanto vai fervendo, eu já vou lavar os vidros e esterilizar esses vidros todos, tá? Bom, aqui, olha. Fica uma cor linda, olha, tá? Agora nós vamos colocar 200 gramas de açúcar. Se você quiser começar com 150 gramas, você põe 150 gramas e experimenta, tá? Ah, eu quero com mais açúcar. Aí você põe mais açúcar. O meu tá bom. O meu aqui tá com gosto bem da fruta, tá? Bom, aqui nós vamos levar pro fogo. Vamos deixar cozinhar. A hora que... Olha, ficou uns pedacinhos aqui da fruta, ó. Tá? Ó. Isso aqui tudo é... Não é semente. Aqui agora, eu vou deixar cozinhar. A hora que levantar a fervura e der aquela espuma, você vai pegar uma espuma dele e tirar toda essa espuma e descartar. Porque essa espuma não deixa a sua geleia com brilho, entendeu? Então, é muito bom você tirar toda a espuma. E eu vou mostrar a todo instante, todos os passos. Agora, vai cozinhar, vai ferver. Daqui a pouco eu venho mostrar pra vocês o andamento da nossa geleia de seringuela. Tá bom? Bom, aqui nós vamos lavar os vidros, bem lavadinho, por dentro, bem lavado. Ó, tá? Vamos enxaguar bem esse vidro. Bem lavado. Depois de bem lavadinho esse vidro, a gente coloca numa água limpa, pra poder ferver. Então, a gente tem que lavar muito bem, principalmente, gente, dentro, porque é onde a sua geleia vai ser armazenada, né? Então, ó, se não azeda, tem tudo, todo um procedimento, tá? Olha, eu tô mostrando, olha, como é que eu faço, lavo com detergente, enxago bem esses vidros, mais bem. Fica muito limpo, e aí eu vou ferver mais de 20 minutos, ó. Mais de 20 minutos eu vou ferver. As tampas são limpas, ó, são novas, mas todas, todas eu lavo também, bem lavada, olha. Tiro bem, olha. Tudo muito bem lavado, muito bem enxaguado. Aí vai ferver também, junto lá. São uns 20 minutos, mais ou menos, fervendo esses vidros. Ferveu esses vidros, você pega um guardanapo limpinho, pega um pegador e vai virando esses vidros de boca pra baixo. E deixe lá. Aí a sua geleia vai estar quente, seu vidro vai estar quente. Depois de tudo, envasado, sem ar, sem bolha, sem nada, você vai voltar nesse caldeirão pra ferver uns 15 a 20 minutos, essa geleia de novo. Aí você vai deixar essa geleia esfriar na própria água. Esfriou? Coloque a etiqueta, a data e pode guardar fora da geladeira, tá bom? Olha, toda essa espuma tem que descartar. Eu até desliguei um pouquinho aqui pra dar tempo de vocês... Olha, tudo que é espuma ferveu bastante, aí a gente tira a espuma. Aqui. Então, conforme vai formando a espuma, ó, vocês têm que tirar essa espuma aqui, ó, tá? Ó, certinho? Aí a gente vai deixando apurar. Tá bom? Bom, pessoal, nossa geleia está pronta. Olha como é que ela ficou. Ela ficou bem assim, olha, não tá aquela geleia grossa, porque ela vai engrossar depois, tá? A geleia nunca sai do fogo, olha. Olha. Eu tô com um problema aqui pra mostrar que fervendo, mas eu vou desligar o fogo. E vou tentar mostrar aqui pra vocês, olha, como é que ela tá. Bom, aqui agora nós vamos fazer o teste do pires. Você coloca um pouco aqui, certo? Aí você puxa assim. Pô, melhor, não deu. Peraí, gente. Deixa eu fazer um negócio. Não quero colocar o dedo, porque... Deixa eu ver um negocinho aqui, ver se esse aqui dá. Olha. Aí você faz um caminho, olha. Ó, ficou o caminho, ela tá pronta. Ou você coloca um pouco o pires na geladeira e, olha, olha só. Coloca o pires na geladeira, desligar o fogo. O nosso pires está gelado. Aí você coloca um pouco aqui no pires. Olha. A gente espera um pouquinho. Aí você faz assim com o dedo, ó. Tá ótimo. Olha, ficou o caminho. Você coloca um pires na geladeira. E deixa gelar o pires e coloca um pouquinho de geleia no pires. E agora nós vamos fazer o envasamento. Bom, pessoal. Agora o envasamento, olha, esterilizado, esterilizado, todos os vidros e funil, tá? Aí a gente vai fazer o envasamento da nossa geléia. Olha que coisa mais linda que ficou essa geléia. Ela não rendeu porque era pouco, é, pouca fruta, tá? Aí você dá uma batidinha. Pra tirar essas bolhas de ar, essas bolhas de ar tem que sair. Se você bater e não sair, você pega uma colherzinha dessa de chá, passe na água quente, passe na água quente e faz isso aqui, ó. Olha, certo? Aí a gente, o vidro está quente, a geléia está quente, está tudo quente. Aí a gente faz isso aqui, ó. Fecha, bem fechado e vira. E agora nós vamos ver se dá mais um pouco aqui, porque, como eu disse pra vocês, não rende tanto assim. E porque eu uso também, é fruta, né? Eu não coloco nada pra aumentar aqui, não. Nossa, deu quase um, deu dois litros, um de 200 ml. E um de 150 ml. Bom. Aqui também a gente vai aproveitar tudo que tem aqui. A gente vai bater, tirar a bolha que ficar, não pode ficar a bolha de jeito nenhum. Vamos tampar. Mas deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho que eu tirei, pra vocês olharem. Olharem. Ela não está gelada ainda, tá? Tá mais ou menos assim. Eu acabei de pôr no freezer pra vocês, olha. Ela fica desse jeito aqui, ó. Ela fica um gel, gente. Olha. Ela fica um gel. É uma delícia. E ela ficou esse azedinho da seringuela. Assim, o sabor mesmo da fruta, tá? Bom, pessoal. Agora aqui nós vamos levar esses vidros pra ferver na água quente de 15 a 20 minutos. Ferveu. Apague o fogo e deixe esfriar na própria água. Depois que, olha, os vidros estão muito quentes. Depois que esfriou tudo, coloque a etiqueta e a data que você fez a geléia. Certinho? Então, depois de envasado, tudo certinho, leve pro fogo no caldeirão que está ali já esperando. Vou colocar dentro e ferver de 15 a 20 minutos. Vou forrar com um paninho pra que ela não bata na hora de ferver e quebrar a geléia. Mas, a dica de hoje é uma geléia espetacular. Bem, assim, brasileira, porque a seringuela é um espetáculo de fruta e cheia de vitamina. E ficou um espetáculo de geléia, né, gente? Deu pra vocês olharem. Olha como é que ela ficou. Uma geléia parecendo um gel. Certinho? Meus amores, espero que vocês gostem da dica de hoje. Se gostarem, curta. Gente, não esqueçam de curtir. Bota o dedinho lá e curtam a receita, a minha página. Eu vou ficar muito, muito feliz. E pro meu canal é muito bom também. Certinho? Olha, gostaram dos meus brincos? Brincos grandes. Hoje amanheci com vontade de usar brincos grandes. Tá bom? Pessoal, um grande beijo. Fiquem com Deus. E uma bela segunda-feira. Um doce delicioso. Um dia doce. Um dia de felicidade e alegria pra todos vocês. Como a bela do Magileia de seringuela. Tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Um dia de felicidade e alegria pra todos vocês. Um dia de felicidade e alegria pra todos vocês.